Aqui a bitoneira já corta na lata, o macerão. Vendo que agora o macer cai aqui ó. Já sobe aqui. Agora eu te mostrar lá por dentro, lá onde eu estou morrendo a ferragem. Um chapéu direto por causa do sol. É parceiro do chefe aí ó. Esse é o meu, chefe agora. Rapatinho, esse jamarrão serrado? Eu estou te chamando, tá? Sou eu? Agora. Aqui é a parte de dentro da saída da garagem que eu falei que eu fiz no portão, tá vendo? Fechão aqui ó. A piranha vai jogar o material aqui, deixa eu jogar pra dentro. Travada. Padiada em cima. E agora é só esperar aí os paramentos aí pra dar o tempo nós tirar. Vai ficar a água livre aqui. Vamos botar aqui a bitoneira aqui ó. Tá claro agora né. Vamos colocar a bitoneira aqui. O coxa aqui ó. Na divisa aqui. E a bitoneira aqui pra dentro. Bitoneira aqui. Vai na escada, tá vendo? Pra acabar na escada. Vamos botar a bitoneira aqui. E o coxa aqui do lado. Aí o guincho vai descer aqui nessa ponta. E a boca da caixa aqui já vai subir a marraceira. Que aqui ó na frente tem um balancinho aqui ó. Tem uma áreazinha de serviço daqui. Até aqui ela não vai ter parede. Vai ficar aberta. Vai valer pra subir o material. Até acabar na escada. Vai lá. Você viu? Aqui não aposta aí ó. Não tá acabado aqui na runa. E vai comigo ó. E vai fazer uma pequena reclamação sobre os serviços. Nos serviços prestados? Já sei ninguém passar piada lá no negócio do tijolo. Aí senhor, só o cabelo vai fazer. Tamborzinho de água. Minha garagem agora. Os carros estão arranhando. Meu carro arranhou meu carro todo. Meu lugar que é garagem ali ó. Agora os meninos da escola passa. Se passa pra cá não vai lá. Isso está aí ó. Meu jeito é arranhar ele ó. Comodãozinha. Comodãozinha. É. 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 A bandeirinha do Pacheco lá Até hoje aí